Então pessoal, nessa parte final da nossa aula, eu vou ensinar a vocês a estar exportando esse vídeo pelo Media Encoder, onde esse vídeo vai ser exportado em alta qualidade. Para você exportar, por exemplo, dentro do próprio After Effects, você pode vir por aqui e vir nas partes de renderização. Só que essas partes de renderização por aqui é muito demorada e além de ser demorada, às vezes fica um arquivo muito pesado no seu computador. Então devido a isso, o mais correto é você exportar pelo Media Encoder. O Media Encoder é esse programa bem aqui, que geralmente é instalado quando você faz a instalação direto pela Creative Cloud do After Effects ou então do Adobe Premiere. E antes da gente fazer essa exportação, eu vou dar algumas explicações finais para vocês. Esse projeto aqui, a gente pode estar salvando ele para editar futuramente. Inclusive, a gente pode até editar, por exemplo, a imagem do modelo e colocar outra imagem, caso queira fazer isso mais lá na frente. Para que a gente possa salvar esse projeto e deixar ele com todas essas configurações aqui, com cada um dos itens, a gente vai fazer o seguinte, vai vir em File, vai colocar aqui para salvar, a gente vai salvar como cópia. No caso aqui, eu estou salvando como cópia, porque eu já tinha salvo anteriormente. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai na pasta dos arquivos, onde estão todos esses itens aqui. E vamos salvar ele como projeto editável, da forma que você desejar. Vou colocar para salvar. Pronto, o projeto já foi salvo. Agora, eu posso ir lá dentro da pasta dos arquivos. E se eu quiser, por exemplo, enviar isso para o meu cliente, para no caso de futuramente alguém poder editar para ele, ou fazer alguma coisa do tipo, basta eu salvar todos esses arquivos aqui, uma pasta, e enviar para o cliente normalmente. Aqui a gente vai encontrar o PSD. Ele vai ter que ficar sempre nesse local, porque quando a gente importou ele aqui, para dentro do After Effects, ele estava naquele local. Então, isso quer dizer que se eu deletar aquele arquivo PSD, quando eu abrir o After Effects e tentar abrir esse projeto aqui dentro, ele vai tentar encontrar cada um dos arquivos conforme o local da pasta onde a gente trouxe. Então, se não tiver o arquivo PSD lá dentro, a gente não vai conseguir olhar essas áreas aqui. Então, deixe tudo sempre na pasta raiz, ou seja, sempre que você for trabalhar, crie uma pasta, e tudo que for arquivo que vai ser jogado lá dentro do After Effects, deixe somente nessa pasta, para que na finalização a gente possa salvar tudo organizado dessa forma. Então, aqui para a gente fazer a exportação para o Adobe Media Encoder, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui em File, vamos vir aqui na parte de Export, e vamos colocar aqui para exportar para o Adobe Media Encoder. Vai ser o primeirinho. Se você não tiver o Adobe Media Encoder instalado, essa opção aqui nem vai aparecer disponível para você clicar. Então, se não está aparecendo para você, instale o Adobe Media Encoder para que você possa fazer essa exportação. E após clicar lá, ele vai fazer uma conexão com uma opção de Dynamic Links, e somente após fazer isso que o projeto vai aparecer aqui na bandeja para que a gente possa fazer a renderização. Aqui o projeto acabou de aparecer para mim, ele já está como pronto. Agora aqui eu preciso fazer uma coisa, eu preciso dizer o Adobe Media Encoder, qual o formato que eu quero exportar esse vídeo. Para exportar em outro formato, para mudar a configuração, você vai clicar nessa primeira opção, clica em cima, ele vai fazer essa conexão com o Dynamic Links, e vai abrir uma janela aqui para você. Após abrir a janela, ele vai abrir aqui dessa forma. E para você alterar o formato desse vídeo, caso não esteja em H.264, que é o mais indicado, você vai clicar aqui em Presets, e vai procurar ele aqui dentro. Geralmente, por padrão, vem em AVI, só que quando você salva um vídeo em AVI, ele fica muito pesado, então por isso não é indicado, ainda mais se vai ser um vídeo que você vai jogar no YouTube. E inclusive, quando o vídeo está muito pesado, se você for jogar, por exemplo, na Adobe Premiere para fazer uma edição, o programa também vai pesar. Então você vai vir aqui, coloca nessa opção, e aqui você não mexe mais em nada. Eu não indico mexer em mais em nada aqui, porque a qualidade já está ideal. Após fazer isso, você vai apenas dar um OK, e ele já vai ter feito a alteração. Agora a gente vai clicar bem aqui, e vai dizer para o Adobe Media Encoder, qual será a pasta raiz onde esse arquivo deve ser salvo. Então eu vou clicar aqui, e vou escolher a pasta. Então a gente vai colocar aqui na pasta dos arquivos, vou voltar aqui, e vou colocar ele aqui para exportar dentro da pasta. Vou colocar aqui o nome de vídeo final, salvar, e agora a gente vai apertar aqui, dar um play para poder iniciar a renderização. Antes disso, caso você tenha uma placa de vídeo, para você renderizar mais rápido, você vai vir aqui nessa opção, e se tiver nessa primeira aqui, você vai estar exportando usando o seu processador. Se seu processador não for muito bom, a renderização vai demorar. E se você tiver a placa de vídeo, o mais indicado é exportar por ela. No caso de você ter só o processador, não vai aparecer a opção da placa de vídeo. Então eu vou exportar o meu pela placa de vídeo, embora o meu processador também dê para exportar rapidamente, mas eu prefiro deixar aqui nas opções de GPU. Fez essa configuração, você vai apenas dar um play, e agora ele vai começar a exportar. Vocês podem ver que a exportação aqui, ela é rápida, e ela só está acontecendo rápida dessa forma também, porque não tem muitos recursos no vídeo, e também por ser um vídeo bastante curto. Então após fazer a exportação, a gente vai abrir esse vídeo e dar um play para a gente ver como é que ficou. Após ter feito a exportação, a gente pode clicar aqui em cima, e ele vai abrir a pasta aonde o vídeo foi exportado. Agora eu vou dar um play no vídeo para a gente ver como é que foi renderizado. Então essa é a forma mais correta de você exportar o vídeo para que ele fique com qualidade. E eu espero que vocês tenham compreendido cada um dos detalhes dessa aula. Todos os arquivos da aula estão disponíveis lá no Drive compartilhado para que vocês possam estar baixando. E qualquer dúvida que vocês venham a ter com relação ao conteúdo dessa aula, podem me perguntar, seja pelo WhatsApp, pelo grupo do Facebook, ou deixe um comentário nas aulas para que eu possa estar tirando essas dúvidas. Então espero vocês na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto